E aí família, que assiste o canal, tudo bem com vocês? Vou fazer o vídeo aqui, trocando escape da CRF Rapidão aqui, mostrar pra vocês Mostrar o antes e o depois Bora Originalzinho Primeiro Faz barulho, viu? Vou pôr o Viola agora E aí 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 Vamos ver Vamos ver como é que ficou agora Família Barulho Olha o escape Coisa linda Coisa linda Coisa linda Acabamentinho Top Aqui também Vamos lá Vamos na partida É louco família Pelo Opa A braba Chama Filho